Música Hoje nós estivemos aqui no shopping, Copacabana Shopping, em Cruzeiro do Sul, ministrando a instrução de combate a incêndios e primeiros socorros para os colaboradores aqui deste local. Utilizamos aqui os preventivos fixos, que são os extintores e os portáveis, bem como também o acionamento do alarme do local, para que as pessoas, numa situação de sinistro, tenham que sair deste local em segurança. Então foi muito bom a participação de todos os colaboradores, a gente viu o empenho de todos e, de hoje em diante, tenho a certeza que, numa situação de sinistro, estes colaboradores estarão aptos a utilizar os preventivos do local para poder sanar qualquer pânico que venha a acontecer aqui neste ambiente. Uma grande alegria, né, a gente poder ter um treinamento desse, né, no nosso local de trabalho. É um aprendizado que a gente vai levar não só para o nosso local, como para a nossa casa, que são diversas situações em que a gente, muitas das vezes, não estamos esperando, né. Então, um agradecimento em nome de todos que participaram, né, a CGMAC. Tchau, tchau.